Alvinir Rodrigues de Santos, Evandro Batista de Santos, por exemplo. Nosso sistema semiaberto passa por séria crise. Quem estava controlando as progressões do regime passaram a ser as facções. Cada semiaberto tem sua facção. A própria administração penitenciária vai realocando os presos de acordo com a compatibilidade de suas facções. Não adianta eles largar outros caras que vai dar ladalha com os caras. Nós temos grandes problemas de presos que não são faccionados e que daí muitas vezes são convenidos a efetivar fuga. Porque quando faltava a vaga no semiaberto, o cara da facção mandava fugir várias para abrir vaga para os outros. Muitos têm chance de fugir ainda. Muitos não. Muitos eles já descoiseiam, matam e levam para o enterro. E eles não te matam, simplesmente puxam aqui. Não, vai morrer com um tiro, cara. Vou começar arrancando teus dedos. E aí o meu marido também foi para o semiaberto. Deram até um atentado nele ali no Miguel Dario e ele teve que fugir. Eles me deram o tiro e eu consegui ir para o mato daí. Se ele ficasse, ele morresse. Então mil vezes ele vive do que morto. Com 28 mil presos do regime semiaberto, fugiram 22 mil em três anos. Eu não tenho dúvida nenhuma que muitos desses processos que vocês veem aqui dentro, que as pessoas estão como foragidas, eu não tenho dúvida nenhuma que muitas dessas pessoas já estão mortas.